Opa, Lucas Ratano aqui e hoje eu tô pra falar de um cara que tem minha amizade, tem minha admiração, meu total respeito que é o Victor Palandi, um dos melhores copywriters desse país, um dos maiores experts na ciência e na arte do comportamento humano, da persuasão então se eu posso te dizer algo é que se ele tá te apresentando alguma coisa, ele tá te ofertando alguma coisa preste muita atenção porque esse é o cara que pode de fato mudar o seu negócio e mudar a sua vida isso sem falar do trabalho social maravilhoso que ele realiza por meio do Instituto Victor Palandi dando oportunidade de educação, de acesso ao empreendedorismo digital, a inteligência artificial por meio desse instituto pra alunos que vêm da escola pública, então eu quero aqui deixar publicamente a minha gratidão, a minha admiração e o meu respeito ao Victor Palandi